Amigos filomenenses, estamos aqui hoje muito alegres por realizarmos mais uma obra que terá uma grande e eficaz atuação ao seio do nosso povo. Desta vez a nossa querida unidade básica de atendimento aos casos de Covid no município de Santa Filomena. Poderíamos alugar um prédio e localizarmos, mas não, nós queremos obras que fiquem para sempre no anseio do nosso povo. Daremos o nome de uma pessoa que foi muito influente no nosso município, nosso querido doutor Hernando Pagamaia. Filomenenses de nascimento, ex-prefeito, grande médico que atua em todo o nosso estado e fez, como nós, grandes realizações, não somente para o nosso município, mas também para todo o estado do Piauí. Essa obra é uma obra que representa muito para o nosso povo, porque ela vai ampliar o nosso sistema de saúde e trazer cada vez mais uma melhoria na qualidade de vida. Quero aqui, nesta oportunidade, agradecer a esta valente equipe de saúde do município de Santa Filomena, que vem enfrentando com garra e coragem essa Covid-19. E se não fosse assim, nós não teríamos uma saúde com segurança e pouquíssimos casos têm acontecido no nosso município. Então, quero aqui, mais uma vez, dizer que confio nessa equipe e que talvez seja a melhor equipe que tem trabalhado no nosso município em todos os tempos de sua existência. O povo pode confiar, estará seguro nas mãos dela e continuará seguro com o trabalho que está sendo realizado nessa unidade de saúde e nas demais unidades em operação em todo o município. Um grande abraço ao nosso povo filomenense. Prefeitura Municipal de Santa Filomena Governo, seriedade e trabalho 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 Governo, seriedade e trabalho